E aí galera, beleza? Aqui é o Kevin, né mano? O louco do freefari E hoje a gente vai jogar uma partinha mais antes Eu já quero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal E me ajudem porque isso é muito importante E eu já vou logo aqui no Volta às Aulas Galera, o meu irmão falou que falta... Falta... Falta, acho que era nove ou oito dias Não, é nove dias Pra começar a nova atualização Então não perca isso Recarregue um diamante, recarregue 500 O meu irmão tá me chamando Eu vou aceitar, vou pedir uma ranqueada com ele E aí mano E aí mano Beleza mano, puxa a ranqueada aí mano Que eu tô gravando mano Fala com eles aí mano Pele para eles se inscreverem no seu canal E aí Simon 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 Então galera Eu só vou voltar Vou cortar e vou voltar aqui rapidinho Beleza Simon Galera, parece que não tá falando comigo Então bora lá Na mil Saima, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então galera Só vamos jogar mesmo Galera, o meu scanner tá detectando em quase ninguém Quase não, tá detectando em ninguém Doze A internet tá muito ruim Veio, tá ruim do cão isso aqui Olha galera, galera, galera Então galera Ele não tá falando comigo Então vou deixar ele lá mesmo Eu ia gravar um vídeo E quando ele chamou Que eu quase não jogo com ele Direi voltadinho Olha a panela Então galera Como ele tá falando comigo Eu ia gravar Cês tavam vendo, né Eu ia gravar Eu ia gravar Foi quando o Simon me chamou Eu gosto aí Então eu quero logo Tô aqui e faça alguma Galera, eita, eita É, fala Galera, como eu tava dizendo Tem muitas pessoas que não vê o canal É, que não tá conhecendo Porque não pesquisa, mano Meu canal é Louco do Free Fire Então você aí Que tá assistindo, mano É, divulgue esse meu canal Pra algum amigo seu da escola Algum amigo seu, mano Pra poder me ajudar Por favor, mano Isso é muito importante É muito importante Que você se inscreva É muito importante Galera, que você se inscreva No canal E deixa o like Porque eu vou saber Que vocês Querem mais vídeos Com um like Beleza, galera? Então me ajuda aí, mano Preciso muito da ajuda De vocês Pra quando eu Bater 20 inscritos Eu vou revelar Meu rosto Vou logo descer Pela escada Aqui, galera Então, galera Como eu tava dizendo O like também É muito importante, galera Pra eu saber Que vocês Querem mais vídeos, mano Porque o YouTube Tá muito bugado Eita Tem tiroteio lá Cadê esse cara Que eu não tô vendo Ô, tem um loot Aqui, mano Tem bola de HG Galera, eu vou Diminuir o volume Porque fica muito bugado O Simon não vai falar Com mim Então eu não vou falar Com ele, beleza? Foge não, Simon Ah, esqueci que eu tô Com o microfone desligado Ah, diás Ah, galera Ô, eu quase matei, velho Vou dar um like Pra esse cara Ah, velho Então, galera Eu vou tentar jogar Mais um Que é partida Tá com poucos minutos mesmo Peraí que eu vou Chamar mais alguém Oi Galera, quando a gente fica Marquinhos 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 Vai, Larinha Vai, Larinha Vai, Larinha E agora... Não sei se eu caio em cima da factore. Galera, se vocês querem um vídeo em cima da factore, fazendo amizade ou matando os outros... Pode deixar o like, não vale a pena. A voz about a Nína. Silísa, du. Fossey, kem-haiga! Olha, deixa eu cair aqui, não. Eita, tuf? Bá audí a díana dao díana? Se quer um deatörinha. Verde, senão queir a doga deatörinha. Eita, tudo bem að barí að díana gina? Ég er sót? Líða! Lítið teió? Lítið? Lítiðu? Lítiði? 31 Tomou na mina Eita Não, não tá de claro não, velho Vamos não, pra onde vocês estão, velho Olha níu, emir respondi É isso que eu estou fazendo E ativeis o roxo, velho E se ela ficou bem feita É isso que eu ia fazer E ele não lupa um Ele era um prazo É isso que eu estou falando Então, eu tô falando Olha, o que eu estou fazendo É isso que nós é um prazo Eu estou fazendo Autofa Déssival E desde a uma coisa De novo, eu vou... De ver a gente Você é quase diva, mano, mas quem perguntou? Quem perguntou que você é quase diva? Você é um o que você é um o que você é um o que você quer. Pabba, Fih. E aí, Amma? E aí, Amma? Það er rosa man. E aí, Amma?